A Polícia Militar do Piauí já está montando um plano de segurança para as eleições de outubro. Quem está conosco para detalhar como vai ser esse plano é o comandante da Polícia Militar, Coronel Lindomar Castilho. Bom dia, comandante. Bom dia. Já está desenhado esse plano para as eleições de outubro, comandante? Com certeza. Tive a oportunidade de conversar agora, semana passada mesmo, com todos os juízes das zonas eleitorais aqui no Piauí, com o próprio TRE, com o presidente. E lá apresentamos esse plano, plano que fazemos a cada dois anos, na verdade, porque a cada dois anos temos eleição aqui no Brasil. E a PM sempre é uma... eu diria que a segurança é quem toma realmente a maior dianteira, quem tem a maior participação direta nas eleições. Então lá nós apresentamos o plano, nós vamos envolver praticamente todo o nosso efetivo policial militar. Então ainda nós temos 5.900 policiais na PM hoje na ativa e vamos utilizar 5.400. Então é praticamente carga total, né? Esse plano para garantir essa festa democrática, popular, aqui no nosso Estado. Não tenho dúvida, né? Daquilo que foi discutido e apresentado junto aos juízes eleitorais, mais uma vez nós vamos realmente, aqui no Piauí, ter uma eleição muito tranquila. Ou seja, é uma eleição majoritária em nível de Estado, em nível federal, não é uma eleição municipal onde os ânimos se acirram ainda mais, mas de qualquer forma há sim uma preocupação com a segurança do pleito, é isso? Verdade. Sabemos que a eleição, a eleição desse ano, por ser a nível estadual, realmente ela difere um pouco da eleição municipal, né? Porque é muito mais... ela é muito mais... quando é municipal ela é muito mais quente, né? Ela tem mais ocorrência, envolve mais o pessoal dos municípios e ela tem realmente um diferencial. Mas, mesmo assim, não podemos relaxar com relação à segurança. Temos os cuidados que o próprio TRE nos recomenda e também a legislação eleitoral. Então, vamos observar tudo isso. Então, para você entender aí como é que é feito o nosso plano, em cada local de votação nós colocamos no mínimo um policial militar. Então, aqui no Piauí são 32 zonas eleitorais e temos 3.608 locais de votação. Em cada local desses, 3.608, tem a presença de um PM lá, desde o dia anterior, quando é feita a entrega das urnas, até o final da eleição. E depois, durante o dia da eleição, é reforçado o policiamento, nas zonas urbanas e também nas zonas rurais, onde há a votação. E aí nós fechamos com 5.400 policiais nesse evento. Então, veja que é realmente um esforço muito grande que a PM faz, né? Mas para garantir exatamente que o cidadão possa realmente ter tranquilidade e declarar aquilo que era a sua vontade, né? Que é escolher realmente aquele candidato que ele entendeu para ser melhor para o Estado e para o país. A eleição vai ser realizada no domingo, dia 7 de outubro. Quando é, então, que esse pessoal será deslocado, então, para o interior do Estado? No plano que nós elaboramos, nós colocamos como previsão a viagem a Arumbar, na quinta-feira, que antecede as eleições, que é dia 4 de outubro, né? Então, queremos, às 7 da manhã, por volta desse horário, mais ou menos, já estar embarcando toda a tropa, né? Que vai para o interior, né? Principalmente aquelas que vão para o local mais distante, né? No caso de Corrente, Avelino Lopes, Urussuí, que é o local mais distante, né? Principalmente. Mas também, aqui na região metropolitana da capital, vamos também embarcar na quinta-feira. Então, queremos que essa tropa, toda ela, esteja pronta já, ou na quinta-feira, anoche, ou naquele local mais distante, mas na madrugada já da sexta-feira. De modo que, no fim de semana que antecede as eleições, ou que sejam as eleições, já teremos, realmente, todo efetivo apostos à disposição dos juízes eleitorais para qualquer diligência que seja necessária. Comandante, agora, concomitantemente, há também a preocupação com a segurança do Piauí como um todo. Como é que o comando vai trabalhar, então, para dividir, então, essas obrigações? Mas, para o meu ver, eu vejo o esforço que é feito pela Polícia Militar, né? Vamos cobrir todos os locais de votação, que não são poucos, são 3.608 locais. Então, são 3.608 PMs só no local de votação. Mas, como você falou, o povo não pode ficar sem policiamento, sem o atendimento por parte da Polícia Militar. Por isso, nós chegamos ao número de 5.400. Porque todo esse pessoal que não está diretamente no local de votação vai estar no patrulhamento, estarão nos presídios, nas outras atividades que são próprias da Polícia Militar também. Então, nós temos que reduzir um pouco, nesse período de quatro dias, a carga horária dos policiais no tocante à folga, né? Aliás, a folga dos policiais. Então, nós vamos ter que diminuir um pouco nesse período, depois recompensar na frente. Nós diminuímos essa folga dos policiais, que pode permitir que não falte policiamento nas cidades, tá certo? Depois, recompensaremos, aliás, os policiais com a folga mais adiante. Também pedimos, no plano das eleições, uma indenização pecuniária para os policiais, né? Nós chamamos de operações planejadas, né? Onde o policial recebe um valor lá em dinheiro como forma de indenização por aquele dia também trabalhado. Então, é mais ou menos por isso que nós trabalhamos para que não falte policiamento. Comandante, em relação à parceria com o reforço federal, há informação que 114 cidades do Piauí vão contar, então, com o reforço federal. Como é que a Polícia Militar vai trabalhar, então, para, em parceria, então, garantir a segurança do pleito? É verdade. A integração é uma palavra... Hoje, a gente vai ficar um chefe na segurança e também em todas as áreas. Mas, na segurança, nós levamos isso muito a sério, né? Temos que integrar com as outras forças amigas, né? O Exército Brasileiro é uma força amiga, vai estar presente aqui no Piauí, como a gente teve nos pleitos passados. Se não me engano, aqui são 114 municípios que irão receber esse reforço federal. E vamos integrar com eles lá, né? Tivemos a oportunidade, quando estávamos apresentando o plano junto ao TRE, já ter uma conversa lá com o comandante dessas forças, né? Onde nós já discutimos um pouco a integração dos nossos planos. Além disso, também, além do Exército Brasileiro, teremos também a Polícia Civil, a Polícia Federal, que é realmente a polícia que deve ser encarregada mais das eleições. E o Corpo de Bombeiro, enfim, todos os outros órgãos, parceiros, vão integrar junto conosco com esse plano. Ok, então. Comandante, só aproveitando aqui o finalzinho da nossa entrevista, vamos para algumas informações pontuais. Como é que está esse novo contingente que está em formação? Quando é que esse pessoal vai entrar em ação? Nós concluímos o curso agora, no final de junho, né? Agora, mês passado, em julho, nós já encaminhamos para o interior do Estado. São 324 policiais militares. Já foram encaminhados para nove batalhões do interior do Estado. Sobretudo aqui para o sul, né? No caso do Corrente, Urussuí, São Raimundo Nato, Picos. E também um pouco aqui para o norte, né? No caso, Piripiri e Parnaíba, né? Então, todo esse reforço já se encontra nessas unidades. Já estão integrados com o policiamento local. E também nos municípios fazem parte da área de cada batalhão. Você tem uma ideia, Batalhão. Só para você entender como foi, como nós conseguimos mudar a realidade de alguns municípios, né? Avelino Lopes, né? É uma realidade hoje. E também Curimatar. Curimatar, nós temos efetivo lá de oito policiais militares. Hoje nós temos 30. Conseguimos fundar lá, instalar, aliás, uma companhia de polícia. Temos lá um capitão comandando e mais 29 policiais militares praças que entregam aquela companhia. Então, todo o reforço já foi encaminhado para o interior do Estado e estão trabalhando e dando resultado para a classe comunidade. Ok, então, comandante da Polícia Militar, Coronel Lindomar Castilho, muito obrigado pelas informações. E um bom dia para o senhor. Bom dia. Depois você volta aqui, o que vai mais próximo das eleições, para a gente detalhar mais informações a respeito do pleito e outras ações também de segurança do Estado. Tá bom? Com certeza, obrigado. Da Polícia Militar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho